Música Você saiu do mar E todo o sentimento que rodei Quem voltou para a dieta Eu, eu Mas só por hoje talvez, não sei Eu não aguento mais subir ladeira Eu nunca mais fiz o snap reclamando Mas agora eu voltei porque, né Eu falei que eu tinha voltado para a academia, mas eu voltei Mas agora eu voltei Porque tem que tomar vergonha na cara, né Enfim, eu tô muito cansado Já, só de subir no lado dele, imagina quando eu chegar lá E ele disse que queria entrar na dieta Só amanhã Enquanto uns vão para a academia Outros comem Nutella Parece que o jogo virou, não é mesmo? Cadê Nutella? Não, não é mesmo? Não, não é mesmo? Não, não é mesmo? Não, não é mesmo? Não, não é mesmo?